Esta é uma produção da Web TV Campo Grande RJ. Bandas e artistas solo da periferia do Rio de Janeiro atuando ao vivo e a cores. Na hora do sacode. Apresentação, Pedro Gomes. Fala galera da Web TV Campo Grande RJ. Eu estou chegando e está começando mais um Downplay Pedro na sua telinha, tá? Eu já ia falar meu diretor, solta a vinheta, mas não tem mais. É no início, é. É antes, é. Eu estou já tão habituado com o outro, mas já estou começando a me acostumar com a terceira temporada, tá? No programa passado, vocês viram como é que foi o programa de estreia com a Banda Transbord. Meus parceiros, um abraço para a galera da Banda Transbord, que está assistindo agora lá em casa. Inclusive está no chat ao vivo que está rolando agora. Ó, você que ainda não fez, já acabou de começar também, né Pedro? É apressado pra caramba. Tem um Pix aí caindo na sua tela para você ajudar a gente aí na quantia que você quiser, tá? E também tem o QR Code do Apoia-se. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela que você consegue ajudar a gente através do Apoia-se, que é um programa de financiamento coletivo que ajuda a Web TV Campo Grande a se manter, beleza? E além disso, você pode curtir já esse vídeo, compartilhar, né? Se inscrever, ativar o sininho, que nós estamos quase batendo a meta de 2 mil inscritos. Quase que eu falei 2 milhões. Quem me dera, hein? Vai chegar, vai chegar. Tá? E ó, pra vocês verem que tem, que é um novo formato de novo, vou sempre provar isso pra eles. Vocês merecem isso. Eu quero palma da galera que está aqui comigo. Isso aqui só foi a deixa pra eu tirar a ficha aqui, tá vendo? Eu já levei de pouco, não é pra jogar. Pode entrar, Marcelo, pra pegar a ficha, isso. Marcelo gosta de aparecer. Ó, eu quero falar dos nossos apoiadores, a galera que está sempre com a gente, né, ele? Ele não, meu diretor. Respeito. Cadê o respeito? Eu gostei da risada do público. Quero essa interação até o final do programa, hein? Funil Espaço Cultural, que é da nossa produtora Carla Patrícia. Increíble. Mulher é incrível. É Sabor de Gourmeta Cris. É aquela? É aquela braba? A braba do bolo de cenoura, tá? Sempre manda o bolo de cenoura pro Downplay Pedro, porque ela sabe que eu curto pra caramba o bolo de cenoura. É o meu bolo favorito. Espaço Cultural Larindo Rosa, que é onde nós estamos alocados agora, tá? A terceira temporada do Downplay Pedro vai ser toda aqui, nesse espaço incrível e maravilhoso que é o Laurindo Rosa. ZL Produções, como eu sempre falo, foi um espaço que eu trabalhei durante um tempinho aí, o meu parceiro Zé Leal. Estúdio Som das Cores, do André Balbino, que é da técnica aqui, da WebTV Campo Grande RJ e do Downplay Pedro, obviamente. Nilson Som e teatro de arena Els Osborne. Já Elvis? Estamos conversados? Eu gostava disso, eu falava direto. Eu espero não voltar nesse assunto. Mentira, eu volto sempre. Ficha pro chão. Vamos lá. É a hora de chamar a banda que é de Belfor Roxo. Eu quero muitas palmas pra essa banda, beleza? Banda Calbel! Banda Calbel! Tomo de música. Tudo que eu queria. Música No começo o olhar foi a tentação O desejo controlado foi a excitação Quando eu vi já era tarde sem explicação Nós ficamos numa boa e eu achei tão bom A garota aí segura com a rapidez Pensa vou prender esse cara logo de uma vez Pô caramba já que posso fazer Se teu pai tá afim de me conhecer Já me senti no trono da situação Mas eu tava mal com meu coração Garoto escute agora que eu vou te dizer Eu acho que não fui feito pra você Você merece um cara que seja assim Bonito e sincero e que esteja afim De um compromisso sério até morrer Desculpe, eu nunca vi você Tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis Ilha, Ilha Sema e Itamaracá Porto Segundo, Ilha Bela e Guarujá Arboa do Copacabona, Leme, Paquetá Porro da Uca, o primeiro beijo te deirá Cristo redentou, praia de Santos Também vira o nosso amor Cristo redentou, praia de Muzuz Também vira o nosso amor E na noite, carioca, rap, escala, rio, samba, asa, brega, olipu e canecão Torre do Rio Sul, na via show O DJ mandava o som E na noite, carioca, na Nalapa E no circo, e também da fundição E aqui na Web TV, a galera dá um grito aí E grita, oh, irmão Tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis No teclado Chego E aí na Sema, Itamaracá Porto Segundo, Ilha Bela e Guarujá Arpoador, Copacabana, Leme, Paquetá Porro da Uca, o primeiro beijo te deirá Cristo redentou Cristo redentou E na noite, carioca, rap, escala, rio, samba, asa, brega, olipu e canecão Torre do Rio Sul, na via show O DJ mandava o som E na noite, carioca, na Nalapa E no circo, e também da fundição E na gruta da pedra Quem comanda é o DJ Jorjão Tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria Tudo que eu sempre quis No sapatinho, agora Aparece você de ti, paga fumaça no revólver da pistola Manda fumaça no cachimbo na caixola Acende, puxa, prende, taz Vê ver cachimbo que é só se fumar Apaga a fumaça no revólver da pistola Manda a fumaça no cachimbo na caixola Acende, puxa, prende, taz Vê ver cachimbo que é só se fumar Marizinha, sente a Marizinha Marizinha, uh uh Malizinha, sente a malizinha, malizinha Você é tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis Você é tudo que eu sempre quis Carmel, aqui no Downplay Pedro Deixa eu ver, tá me pegando aqui, né diretor? Chegando mais um pouquinho pra cá Vamos apertar, aí a gente passa aqui Cara, primeiro, prazerzaço receber vocês aqui Prazer nosso, obrigado pelo convite A produção aí A vocês que já apareceram É Carla, né? Carla Carla, Eli O Marcelo tá ali, ó A produção, todos os presentes aqui também Muito obrigado aí E, cara, vocês já apareceram no meu programa Quando era o antigo formato Lá nos primórdios Uma música bem pequena, né? Isso, isso No tempo das cavernas lá do meu programa Vocês já estavam lá comigo E, cara, eu quero saber Como é que começou a Calbel Camisa bonita, hein? Será que a apresentadora vai ganhar? Isso aqui é um patrocínio Marcelo patrocinou a gente com essa camisa aqui Ih, quero saber se o apresentador ganha Não, a banda Calbel O nome Calbel surgiu faz um ano e pouco O nome da banda era Do Mundo Tanto é que vocês não encontram ainda no Spotify Calbel, não encontram nada Vocês encontram Do Mundo Porque nós ficamos 20 anos com esse nome Do Mundo Na primeira formação só tenho eu e ele É que eu agreguei nessa nova formação Então, mudamos o nome Por causa de um produtor Que trabalhava com a gente Falou, pô, cara, vamos botar um nome novo Vocês merecem O som de vocês está muito bom E aí, pintou o nome Calbel E agora vai sair agora nas plataformas Trabalho novo Estamos gravando um novo IP Daqui a uns dois meses já vai ter coisa aí na banda Então, quero todo mundo lá Seguindo a Calbel Instagram, as redes sociais Que é para ficar ligadinho Arroba Calbel Oficial Ó, fiquem ligadinho já Porque daqui a pouco eles vão soltar coisas aí Para a gente ouvir E eu quero ouvir que o som é maravilhoso, né? Vocês fazem um som meio pop, né? Meio... Cara... Faz um apanhado de tudo Que é bom A gente mistura rock com reggae, né? E é muito bom, cara É um lance que a gente curte muito E também eu venho no bairro Belfort Rocha Que tem uma cidade negra Do Seu Jorge E várias outras bandas Nocaute Uma banda de rock que estourou na década de 90 É... Então tem essa mistura todinha A gente agrega com o som lá de fora também Que a gente curte E faz isso aí É, Marcelo estava dançando ali Estava dançando horrores Eu estava dançando para que não fizeram Até filmagem minha dançando ali É... Ó, o público de casa que está assistindo Já deixa seu like Comenta aqui embaixo no chat ao vivo O que está rolando Eu sei que está bombando Que a banda Calbel está aqui comigo Tá? E... Antes que eu me esqueça, tá? O Pix está aqui na tela Né, meu diretor? O Pix está rolando aí E tem o Apoia-se também, cara O QR Code do Apoia-se Entra lá Para a gente poder... Para você cooperar com a TV A partir de 5 reais, né? E ajudar a gente aí, não é isso? Isso aí, galera Manda o Pix aí Web TV Para continuar esse programa maravilhoso Dando chance Valorizando as bandas independentes Isso é muito importante Um programa assim E vocês estão de parabéns Ah, que isso E vamos de música? Vamos lá Vamos nessa? Vamos lá Manda Calbel Vem Música Jeito de Atriz Essa música do Senhor De quase 80 anos Ele chegou na minha loja lá E falou assim Cara, tem uma letra aqui Mandou do jeito dele E nós fizemos essa brincadeira Com a letra dele Yeah, man O Ed Rastafalde, man Se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Seria mais feliz Com aquela menina que tem corpo de deusa E jeito de atriz Quando a vejo Quando a vejo Se ela soubesse que é minha esperança Se ela soubesse que é minha esperança Se ela soubesse que é minha esperança Meu sonho, minha paixão Mas como ela vai saber Se eu não consigo dizer que é seu meu coração Se eu pudesse realizar meu sonho Seria mais feliz Seria mais feliz Quando a vejo Se eu pudesse realizar meu sonho Seria mais feliz Com aquela menina Que tem corpo de deusa E jeito de atriz Não soubesse como é que eu vi, teria tão feliz Mas não tem medo, está no monte de esmero Por isso eu sou assim Cada um secando, mas tenho medo Que ela me esnobe, me deixe na mão Se ela soubesse que é minha esperança Meu sonho, minha paixão Mas como ela vai saber Se eu não consigo dizer que esse é o meu dor Se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Seria tão feliz Mas se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Seria mais feliz Na guitarra Tina Mendes Se ela soubesse que é minha esperança Meu sonho, minha esperança Meu sonho, minha paixão Mas como ela vai saber se eu não consigo dizer que esse é o meu dor Se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Seria tão feliz Se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Se eu pudesse realizar meu sonho Seria mais feliz Vamos bater a palma pra Manacão, eu! Isso aqui acontece às vezes no show, esqueci a letra, deu um branco Isso aí é a coisa mais normal Aí quando eu mexo e pronto Isso aí é a coisa mais normal, deixa eu falar com o pessoal aqui de casa rapidão Olha só, você brasileiro Ou você do mundo inteiro Só não sei falar inglês, tem legendas alternativas Você que ainda não fez o Pix Olha o Pix que tá caindo aí na tela, tá bom? Faz o Pix aí pra poder ajudar a WebTV Campo Grande, né Carlinha? A alçar vogos mais altos e fazer essa mega produção que vocês estão vendo aqui, né? Trazer bandas novas, artistas incríveis, né? Do Brasil inteiro, valeu? E o Apoia-se também, tá? Tem o QR Code do Apoia-se que tá caindo aqui na tela também Aponta a tela do seu celular pra televisão Tá usando a televisão, televisão de 60 polegadas, né? É só apontar lá pro QR Code Escanear e ajudar a partir de 5 reais, cara Olha só, 5 kings só por mês, beleza? Agora eu vou falar com essa banda maravilhosa aqui Como é o processo? Qual é o processo de composição de vocês? Como é que vocês fazem? Vocês se reúnem ou vocês já chegam com uma parada e vai juntando ali? Basicamente, 90% são músicas eu que faço, né? E já levo pra banda, onde a banda vai e tira E a gente arranja as músicas do jeito que a gente acha que fica legal E eu pego músicas também de amigos nossos lá Que tem composições legais que a gente acha que tem a ver com o trabalho E boto no trabalho E fazemos assim algumas... Tipo, fizemos a música Quando Te Vem Aqui na Passagem do Som Do Beto Guedes Ah, legal A gente pegou um lance da banda Ubiford Uma introdução, jogamos nela e falamos Vamos botar a letra do Beto Guedes aqui, vai dar certo É isso Legal, legal, muito bom Eu quero conhecer a banda Você poderia me apresentar essa banda maravilhosa? Guitarra desde o começo comigo, Kina Mendes Ó, vamos aplaudir Galera, é isso Lindo demais Contrabaixo Renato Renato Batera Leia De Bruin Deporei o nome dela depois de tanto tempo Ó, marido e mulher, hein? Ó, que legal Casado E o mais novo aqui Chegou agora há pouco tempo aqui com a gente O mês Diego E você agora vai se apresentar pra galera, né? E eu, Calbel Não, quero fazer uma pergunta pra esse cara aqui Agora que eu fiquei sabendo, vou fazer pros dois, tá? Como é trabalhar com a esposa, cara? Fala pra mim É muito show, né, cara? É que é direto, né? Em casa, no trabalho, em tudo que é lugar A gente tá junto aí É, falando bem sério agora, a gente brinca Mas é interessante, né? Que tá junto sempre agora Não tem como jogar, nunca mais Não, não tem como Há mais de 20 anos casado e estamos juntos até agora Legal, né? E assim, é um complemento Vou aqui atrás, meu diretor Eu posso? E é um complemento legal Por quê? Quando se trata de baixo bateria É, já é a união ali de duas De dois instrumentos que funcionam junto, né? E vocês dois, casados Devem ter uma interação muito legal no palco E treinar em casa, que é melhor ainda O clima em casa fica melhor ainda E tudo que ele falou acrescenta mais um pouquinho E eu gosto e acho muito legal pra banda Vamos bater palma pro amor Isso eu gosto Eu gosto muito E corta pra essa aqui, meu diretor Que agora eu tô me vendo Eu tô nessa vibe agora Ah, deixa eu fazer um negócio aqui Que ele gosta Eu, aqui tá o quê? Hum, banda toca a segunda música Vamos lá É terceira? É terceira É terceira, eu tô nada a ver aqui Banda toca a terceira O meu empresário Tá te vendendo aí Tá me vendendo aqui Vamos bater palma pra Ana Calvel E música Então, galera Essa música se chama Dinheiro É de uma banda lá da Baixada também Belfort Rocha, suburbana Que assinou na época Chegou a tocar essa música na Transamérica E o cara que cantava essa música Infelizmente se foi E nós botamos essa música no trabalho Que a gente acha muito legal E quem quer é dinheiro Todo mundo, né? Então simbora Namorava, mas só podia se amar No model das estrelas E mesmo sem grana pra gastar Era fácil de encontrar Coisas tão belas Era tanta esperança em nosso olhar Um desejo imenso de ganhar O mundo inteiro pra te dar Foi quando começou a faltar amor O destino separou Foi um sonho que ficou pra trás Dinheiro, dinheiro, dinheiro Só se fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro Nem tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro Nunca mais uma palavra de amor Dinheiro, dinheiro, dinheiro Só se fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro O tempo todo Dinheiro, dinheiro, dinheiro Nossa boa agora já não tem valor Namorava, mas só podia se amar No model das estrelas E mesmo sem grana pra gastar Era fácil de encontrar Coisas tão belas Era tanta esperança em nosso olhar Um desejo imenso de ganhar O mundo inteiro pra te dar Foi quando começou a faltar amor O destino separou Foi um sonho que ficou pra trás Dinheiro, dinheiro, dinheiro Só se fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro Nem tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro Nunca mais uma palavra de amor Dinheiro, dinheiro, dinheiro Só se fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro O tempo todo Dinheiro, dinheiro, dinheiro Nosso amor agora já não tem valor Quanto custa um raio de sol Uma noite a luz ou no ar Um aberto de mão Um sorriso de amor E os pingos da chuva molhar Nosso corpo arrepiar Quanto vale um mergulho no mar Um beijo Dinheiro, dinheiro, dinheiro Só se fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro Nem tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro Nunca mais uma palavra de amor Dinheiro, dinheiro, dinheiro Só se fala em dinheiro, dinheiro, dinheiro O tempo todo Dinheiro, dinheiro, dinheiro Nossa amor agora já não tem valor Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Palmas Por falar em dinheiro Deixa eu falar com o brasileiro Já fez o Pix Já fez o Pix Por falar em dinheiro, dinheiro, dinheiro O Pix está aqui na sua tela Você pode ajudar com a quantidade que você tiver É o Pix, é o Pix, é o Pix Enfim E tem um apoio também Que é a partir de 5 reais O QR Code está aqui, né, meu diretor O QR Code já está aqui na telinha Então, ó Escaneia aí Que eu sei que você está assistindo A sua TV de 60 polegadas Funil Espaço Cultural Espaço para exposições de artes Apresentações culturais ZAP 219-6439-0328 Estúdio Som das Cores Gravações musicais e ensaios ZAP 219-9466-4228 Espaço Cultural Laurindo Rosa Espaço para projetos culturais e eventos ZAP 219-796-28479 Teatro de Arena Elsa Osborne Desde 1958 Fazendo arte e cultura na Zona Oeste do Rio de Janeiro Sabores Gourmet da Cris Sabores Gourmet da Cris Bolos Sobremesas Empadas ZAP 219-69-89-16-58 Padulac Produções ZAP 219-8772-9179 Nest Duo Audio Projeto Montagem e instalação de sistema de som na empresa Piazeiro Técnico em áudio ZL Produções Eventos e Produções Musicais ZAP 219-97-6304-90 E eu vou aqui trocar uma ideia com a banda ainda que eu não acabei de não, tá? Não acabou ainda, tem mais dois blocos depois, não tem mais um depois desse Cara, saber de você, como é ser artista independente, né? E assim, qual é a visão que vocês têm pra passar pra galera de casa sobre ser artista E a galera que não tem a coragem, né? De ingressar nessa cena que é difícil pra caramba, a gente sabe, mas que é muito boa e prazerosa de fazer Então, o que eu posso dizer que eu tô nisso aí há muito tempo, já assinei com gravadora, já saí de gravadora E isso tá no sangue, né? Então, você que quer isso, o conselho que eu posso não é conselho, é o papo, né? Eu vou falar por mim, eu não desisto nunca Se caso minha música estourar, beleza, mas eu já tô fazendo o que eu gosto Isso pra mim é bom pra caramba, independente do que os outros falam ou não Eu tenho meu pé no chão, tenho minha cabeça reta Corro atrás do meu objetivo, nunca deixei de correr Quero ouvir minha música tocando, não quero ser um popstar Quero só cantar pra milhões de pessoas, ouvirem meu trabalho, passar minha mensagem E você que tá começando agora, você que já tá aí, correndo atrás, não desista Mesmo que seja um hobby, mas leve um hobby a sério Porque, de uma brincadeira, pode nascer um filho muito grande Ó, que legal Palavras lindas E acho que o conceito de sucesso, na real, tem que ser esse, né, cara? Você tá bem com você e com a sua arte E entender que é isso que você quer fazer Acho que isso já é um sucesso Isso aí, com certeza E você, banda, de casa, vou falar, tá com um brasileiro aqui Não, vou falar nessa aqui agora, meu diretor Vou passar aqui em frente de você E vou aqui pra você Você que tem banda, tá? Você que é artista independente e quer aparecer num lugar pra mostrar seu trabalho Cara, o lugar é esse A Web TV Campo Grande RJ está disponibilizando uma ficha lá, através do e-mail Ou através do número de celular que tá caindo aí também Pra você entrar em contato Preencher a ficha Mandar suas músicas pra gente escutar E você aparecer aqui no nosso programa Cara, não tem coisa melhor do que uma TV Que quer levar arte, cultura e entretenimento pra dentro dessa casa Através de bandas e artistas independentes maravilhosos que aqui passam, beleza? É isso Resistência A Web TV tá sempre nessa luta E sempre querendo levar o melhor Dessa galera que também está na luta Junto com a gente nessa Então, cara, a gente conta muito com você Tá? E se você também Não puder ajudar com o Pix Ou no Após Cara, você vai ajudar muito Curtindo, compartilhando Se inscrevendo no nosso canal Divulgando pra todos aí da sua casa Cara, entra lá na conta da mamãe, do papai, do vovô Que não sabe se inscrever E se inscreve no nosso canal lá Porque a gente tá com uma metinha de chegar a 2K Já estamos quase chegando nela Eu tinha prometido na temporada passada Que se não chegasse eu ia rasgar o meu contrato Mas O meu contrato eu já falei Não tem como rasgar Eu tentei Tá? É feito de titânio Tá? Então Plaquinha no alto Banda Calbel Tocando pra você aí de casa Vamos nessa! Vamos lá Essa música chama Michelle Nossa música que tá Tocando já em algumas rádios aí É... Ofereço a todas as Michelle Que estão vendo esse programa Hoje eu acordei com uma vontade de dizer Tudo que eu sinto por você Cheiro do teu perfume Louco por você Louco por você Aonde você foi Eu vou com você Então me espere Eu vou me declarar Eu amo você Michelle Aonde você foi Eu vou com você Então me espere Eu vou me declarar Eu amo você Hoje eu acordei com uma vontade de dizer Tudo que eu acordei com uma vontade de dizer Eu acordei com uma vontade de dizer Eu acordei com uma vontade de dizer Será que isso é amor? Se não for que deve ser Uma joia rara que eu quero ter Eu acordei com uma vontade de dizer Mas se isso for amor Mas se isso for amor Deixe então acontecer Porque eu sou louco Louco por você Michelle Aonde você foi Eu vou com você Então me espere Eu vou me declarar Eu amo você Michelle Aonde você foi Eu vou com você Me espere Eu vou me declarar Eu amo você Em um zap O face E por dia Não se compara ou não Quando juntos nós estamos Pega fogo Pega fogo Essa paixão Nem o zap E o facebook Não se compara ou não Quando juntos nós estamos Pega fogo Michelle Aonde você foi Eu vou com você Então me espere Eu vou me declarar Eu amo você Michelle Aonde você foi Eu vou com você Então me espere Eu vou me declarar Eu amo você Michelle Aonde você foi Eu vou Michelle Eu vou me declarar Eu amo você Michelle Aonde você foi Eu vou com você Michelle Eu vou me declarar Eu amo você Coisa linda demais Que coisa linda, cara Que som bom Alô, Michelle Obrigado, obrigado Todas as Michelle's desse Brasil A Michelle tá com moral Só não sei quem é essa Michelle até hoje Cara, nós estamos chegando ao fim Mas pra cá Que o meu diretor tá brigando comigo ali Vamos chegar já ao fim do nosso programa Eu gosto muito disso Nós estamos chegando ao final, cara E eu quero agradecer a você de casa Que ficou esse tempo todo assistindo a gente É muito importante o pessoal de casa que dá esse apoio A todos vocês que estão aqui na plateia Galera, ainda dá tempo de fazer o Pix Isso aí é o Pix, cinco reais Ajuda esse programa a continuar É muito importante pra música popular brasileira Pro Rio de Janeiro E pra essa TV também que é maravilhosa Com essas pessoas maravilhosas aqui da produção Cinco reais Não paguei nada pra ele falar isso não Foi de graça Depois a gente acerta Eu quero agradecer a vocês, cara Imensamente, é um prazer receber Eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui Que isso Pô, cara, quando... É Carla, né? É Carla Carla falou assim Pô, você quer participar agora? Nem sabia o que que era Eu falei, quero Porque, pô, a gente tem música autoral É muito difícil o espaço E quando tem um espaço desse pra você mostrar A qualidade das bandas Viu o programa passado da banda Banda Transbord Então, pô, sonzeira É legal, cara A galera tem que mostrar sua cara Mostrar suas músicas Você vai fazer um show Com várias bandas Cover Legal Cover eu gosto também Mas faço umas adaptações Mas você tem que mostrar sua cara Sua verdadeira alma E isso é legal Que legal, cara E essa é a pergunta que eu ia fazer pra eles Já respondeu tudo Pra galera que tá em casa E é uma novidade que a gente tá fazendo Pra esse programa É que aqui nesse mesmo espaço A gente vai fazer um mega evento Que é um encontro, né? Dessas bandas que estão aqui E vão ter algumas Vocês vão ter que passar por algumas provinhas aí Durante essa semana Mas o que você pode pedir? Para os fãs Posso falar? Ah, tá Então, olha só É o seguinte A gente vai computar Likes Comentários E visualizações Cada uma dessas Vai ter uma pontuação Beleza? E o que acontece? Aí o programa de vocês Tá rolando hoje Vai ficar até semana que vem Contabilizando Depois vai pausar A gente vai pegar Toda a contagem E vai Anunciar Quais são as bandas Que foram selecionadas A partir disso Pra tocar nesse evento Que a gente vai programar aqui Já está programado Na verdade Tá? É um grande encontro Ah, grande encontro É tipo Zé Ramalho Geraldo e Elceu E Elba É verdade Um grande encontro Ó, quero agradecer A todos vocês de casa Eu vou encerrar o programa Mas eles vão tocar mais uma música Tá? E eu tenho que ir pra aquela caminha A gente vai lá pra encerrar E já vai encerrar com a gente Minha galera de casa Olha só O amor é capaz de derrubar qualquer barreira Então ame Porque eu amo você Eu amo meu diretor Eu amo minha produtora Que tá bem ali Eu amo o Andrezinho da técnica Eu amo o Marcelo Meu empresário Eu amo todo esse Brasil Eu amo a todos vocês nessa plateia Eu quero palmas pra Kelbel Porque eu tô encerrando E Kelbel Cantando pra vocês Valeu! Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui agora Com a música Do Djavan Que a gente leva num show Mas só pegamos uma letra Um dia ele ainda vai matar a gente Por causa dessa música Mas ela rola muito bem E a gente costuma fechar o show com ela Em alta estral O anjo trifó Zinga, zinga, zinga Vira o pé do chão Vem bora comigo assim, vai! Canta aí, galera Vai ficar legal Vamos lá Vamos participar Tá bonito, tá gostoso, meu irmão Vamos embora! A lei me diz É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que te amei Eu só sei que te amei Será talvez E minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz Meu destino não quis Viver como raiz De uma flor de lix Foi assim que eu vi Foi assim que eu vi Nosso amor na joelha Morto na beleza fria E Maria E o meu jardim da vida Dessegou ou morreu E o pé que trotou Maria Nem Margarida nasceu Nem Margarida nasceu Nem Margarida nasceu Da guitarra aqui da média Aham, 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 aham Sanga, sanga, sanga Vira o pé do chão Vem embora comigo Valeu, meu Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro Aconteceu Mas não fez muito bem Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que te amei Eu só sei que te amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pressa no Me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor Foi assim que eu vi Gosto a mão da poeira Morto na beleza fria E Maria E o meu jardim da vida Ressegou Morreu E o pé que trotou Maria Nem Margarida nasceu Em Margarida nasceu E o pé do chão Siga, siga, siga Tá bonito, tá gostoso, meu irmão Mais uma vez Valeu, obrigado, é isso Web TV, canto grande, show gato